O acidente foi próximo das 9 horas da noite desta quarta-feira, no cruzamento da rua Tocantins com 7 de setembro na Baixada. A batida envolveu esta moto Honda CG, conduzida por Luciano Cavalheiro, e este Fiat Uno com placas de São Lourenço do Oeste e Santa Catarina. O motorista do Uno deixou o local momentos depois do acidente e não foi identificado. Já o condutor da moto sofreu ferimentos na perna e recebeu atendimento no local antes de ser encaminhado para a UPA 24 horas.